E aí pessoal que assiste o meu canal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Nicolas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou trazer um vídeo especial respondendo as perguntas que vocês comentaram no meu último vídeo. Então se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos para as perguntas. A primeira pergunta foi a do conteúdo aleatório. Qual é a sua idade, Muno? Bom, pra quem não sabe eu tenho 11 e vou fazer 12 em fevereiro do ano que vem. Você prefere Android ou iOS? Na minha opinião, eu prefiro o Android, porque ele é mais barato e também algumas marcas como a Huawei, a Xiaomi e a Oneplus têm configurações melhores que o próprio iPhone. O Dre FF me perguntou E aí Nicolas, qual é seu celular? Onde você mora? Eu moro em São Paulo, São Bernardo e pra quem não sabe meu celular é um Atos 2. Ele é bem baratinho, custa apenas 400 reais na Gearbest. Possui 4GB RAM e 32 de memória. O Lorde Jazeizu, não sei se é assim, se pronuncia. Se você estiver vendo esse vídeo, comenta se é assim. Ele perguntou Você já assistiu o Boku no Picu? Você é o bicho mesmo, hein doido? Não. O Lorde mandou outra pergunta. Biscoito ou bolacha? Claro que é bolacha, cara. Como você ousa pôr biscoito? A Marilene Bezerra Maia Bezerra Maia me perguntou Que série da escola você dá? Eu estou no sexto ano do Ensino Fundamental 2. Ano que vem eu vou para o sétimo ano. Essa pessoa aí que eu não pus o nome me perguntou Você estuda em escola pública ou particular? Essa outra pessoa me perguntou E essa pessoa me perguntou Você é emulador ou mobile no Free Fire? Eu sou mobile e bato de frente com qualquer um. Então pessoal, o nosso vídeo vai ficando por aqui Porque apenas 10 pessoas comentaram no vídeo Então pessoal, eu só fiz esse vídeo aqui Para agradecer para vocês E para não deixar em branco Então muito obrigado para você Que se inscreveu no canal Deixou o like E acompanhou o meu canal há mais de um ano Então, muito obrigado Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo